Oi turminha do primeiro ano, bom dia. Seja bem-vindo a nossa aula hoje de ciências, quinta-feira, dia 3 de dezembro. Estamos no mês aí, né, do Papai Noel. Isso mesmo. Então vamos lá, pegue o livro de vocês, volume 4, na página 119. Hoje a nossa aula tem como tema, dias e semanas. Olha aí que legal. Um dia é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa ao redor de si mesma. Esse movimento leva cerca de 24 horas para ser concluído. Assim, um dia corresponde ao período de 24 horas. Os dias recebem nomes diferentes. Veja a seguir. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, esses são os dias da semana, né? E a semana tem quantos dias? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A semana tem sete dias, como eu sempre canto com vocês, a nossa música da semana. E nós vamos aproveitar para cantar a música agora, para lembrar os dias da semana. Vamos lá? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta e sábado. São os dias que a semana tem sete dias. Isso mesmo. Dando continuidade à nossa leitura, né? Eles são chamados de dias da semana. Assim, uma semana é o período de sete dias. A maior par, a maioria das crianças, estudo de segunda-feira à sexta-feira e descansam ao sábado e aos domingos. Isso mesmo, criança. Como nós já, sempre nós estamos falando nas nossas rodas de conversa, né? Que vocês vêm para a escola cinco dias e dois dias vocês descansam, né? Que é o domingo e o sábado. Que é o primeiro dia da semana, no domingo, né? Que vocês fiquem em casa repousando, descansando. Para segunda-feira, começar a nossa rotina. No nosso ícone para saber mais, é possível usar as palavras ontem, antes de ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã para falar de dias da semana. Hoje significa o dia em que se está. Esse é o textinho que tem aí para sabermos mais. Na nossa página 120, nós temos aí, né? Nosso ícone mão na massa. No nosso mão na massa, nós temos a questão 1. O que você geralmente faz em cada um dos sete dias da semana? Desenhe ou escreva suas atividades no espaço a seguir. Então, nós temos aí, dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E no outro lado, nós temos o que? Atividades. Vocês vão desenhar ou escrever as atividades que vocês fazem em cada dia da semana, tá? O que é que você faz no domingo? Você pode desenhar e escrever, certo? Na segunda-feira, o que é que você faz na segunda-feira? Desenha e escreve. Na terça-feira, desenha e escreve. Na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Vamos para o exercício, na questão número 2. Qual dos dias da semana é o seu preferido? Então, vocês respondem aí. Qual o dia preferido de vocês da semana? Por que esse dia é preferido? E aí, você explica para a sua turma. Como vocês não vão estar aqui na salinha de aula de vocês, vocês vão explicar aí para a mamãe. Por que vocês gostam tanto do dia que você escolheu? O dia da semana que é o seu preferido. Certo? Vocês podem registrar aí no livro de vocês. Vocês registram a foto e mandam para as professoras Jaqueline e Aline. Para que nós possamos saber de vocês qual o dia preferido de vocês, né? E saber também por que você escolheu esse dia. Que atividade vocês fazem nesse dia que você escolheu, que você gosta tanto, né? Então, nós vamos aguardar o registro dessa atividade de vocês. Certo? E agora, vamos para a nossa correção. Nas fichas, no nosso livro de fichas, de atividades de fichas, na página 85. Certo? Vou dar um tempinho para vocês, para vocês organizarem o material, pegar o nosso livro de fichas. E aí, o tempo para vocês organizarem? Já conseguiram encontrar a nossa página 85, no nosso livro de fichas de atividades? Pronto, então, muito bem. Então, vamos lá. Nas nossas fichas de atividade, na questão 1, encontre no caça-palavra a seguir o nome dos sete dias da semana. E aí, vocês, nós vamos fazer essa atividade, vamos encontrar no nosso caça-palavras. Então, vamos lá. Vou dar uma dica para vocês. Vocês leiam a palavra domingo, marca, tá? E procura no nosso caça-palavra. Então, domingo. Agora, vamos procurar segunda-feira. Onde será que está a nossa segunda-feira? Segunda-feira. Me ajudem aí, crianças. Isso, eu estou vindo daqui, vocês me ajudaram. Obrigada. Agora, vamos procurar terça-feira, né? Encontrou a terça-feira. Marca. Quarta-feira. Vamos procurar agora a quarta-feira. Me ajudem, crianças. Eu sei que vocês estão... E muito obrigada. Vocês encontraram a quarta-feira. Vamos encontrar agora a quinta-feira. E nossa última palavra é o quê? Sábado. Vamos agora procurar a palavra sábado. Preciso de novo da ajuda de vocês. Ah, muito bem. Eu vim daqui, viu? Obrigada, crianças. Então, está aí as nossas palavras. Que no nosso caça-palavra, né? Está resolvido. Agora, nós vamos para a nossa página 86. Na nossa página 86, Questão 2. Observe o convite de aniversário a seguir. Então, nós temos aí, né? Um convite. O que é que tem no convite? O nome da pessoa, né? Juliano. Festa de aniversário, 7 anos. 21 de novembro de 2020, às 15 horas. Letra A. Marque no calendário a seguir a data da festa de aniversário. Então, vocês lembram? Vamos voltar aí no nosso convite. Vocês já encontraram qual é a data de aniversário? Isso mesmo. Ela está aqui, né? 20 de novembro. E aqui está a folha do calendário. Que o calendário, ele não dá essas informações. O ano que nós estamos, que é 2020. O mês, né? Que é o mês de novembro. Os dias da semana. E os dias, né? Que o mês de novembro tem o quê? 30 dias. Mas que dia vai ser o aniversário do Juliano? Vai ser no dia 21. Então, vamos procurar dia 21 e vamos marcar. Ok? Isso. Façam aí na ficha de vocês. Letra B. Em que dia da semana será a festa de aniversário? Escreva a seguir. Então, qual será o dia que vai acontecer a festa de aniversário do Juliano? Juliano, como nós vimos aqui no nosso calendário, eu falei para vocês que o calendário, ele tem os dias da semana, né? Ele quer saber em que dia da semana. Então, vamos aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, é o quê? Sábado, né? Será sábado a festa do Juliano. Que horas vai acontecer? Às 15 horas, né? Então, essa é a nossa, é a nossa resposta. Agora, gente, crianças, encerramos nossa aula de ciências. De hoje. E espero vocês na nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!